Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta terça-feira já está no ar. Estamos na Semana Nacional do Meio Ambiente. Aqui em Manaus, o Poder Público organizou uma série de ações para conscientizar a população sobre a importância de preservar a natureza. Aquecimento global, desmatamento, poluição das águas, do ar e do solo estão entre as principais ameaças ao meio ambiente. Pequenas atitudes como não jogar o lixo na rua ou fazer coleta seletiva podem ajudar a salvar o planeta. Por isso, foi criado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho desde 1972. O mundo inteiro realiza ações para promover a preservação. E a preservação dele depende de todos nós que habitamos, para que possamos viver de forma consciente dentro deste planeta chamado Terra. A Semana do Meio Ambiente acontece nacionalmente. Em Manaus, vários órgãos públicos estão fazendo ações de conscientização. Aqui no Ministério Público, debates e palestras estão sendo oferecidas gratuitamente para a população em geral. O objetivo, como você falou, é a informação e a conscientização ambiental, né? Que a gente vê hoje o planeta sendo atacado por questões de lixões, enfim, poluição hídrica. E a gente está querendo conscientizar a sociedade para que ela possa também fazer a parte dela. Esta professora de educação ambiental diz que palestras e ações de preservação do meio ambiente devem acontecer constantemente e não só em datas comemorativas. A gente está vendo as políticas que estão sendo delineadas para a Amazônia, nos causam medo, nos causam preocupação. E mais do que nunca é preciso mobilizar a sociedade para que ela possa se dedicar a defender a causa. O evento acontece do dia 3 a 5 de junho, das 8h30 da manhã até o meio-dia, no auditório Carlos Alberto Bandeira, na sede do Ministério Público do Amazonas, localizado na Avenida Coronel Teixeira, Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Estamos sempre mostrando aqui no Boletim Tempo a situação da cheia dos rios do Amazonas e como isso afeta a vida das famílias na nossa região. O Rio Negro alcançou hoje a cota de 29 metros e 11 centímetros. O município deve decretar a situação de emergência. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Mariana Rocha. Bom dia, Mariana. Já tem bairros alagados aqui na capital? Olá, Gabriela. Muito bom dia para você. Na verdade, o município já decretou essa situação de emergência. Isso porque olha aqui onde a gente está na Zona Oeste de Manaus, aqui no Bariri, tudo alagado. Vem comigo, Luiz Fernandes, para a gente falar com os moradores aqui do Bariri. Senhor, você pode conversar aqui com a gente desde quando está essa situação aqui de casas alagadas? A água já entrou, inclusive, na sua casa aqui, não é? É, realmente, vocês estão vendo a situação, né? Olha aí, nós não temos para onde recorrer, isso é uma natureza de Deus que ela impõe todo ano, praticamente. A nossa situação fica, essa situação aqui, invadindo a casa, sem condições financeiras, eu praticamente desempregado, doente, com uma enfermidade muito grave. Todo ano é assim, nessa época? Praticamente todo ano, só há um, dois anos que ela não chegou, né? Agora esse terceiro ela botou para arrebentar mesmo. Tá certo, muito obrigada, viu, senhor? A gente vê aqui, olha, Gabi, como é que está a situação aqui no Bariri. Os bairros da Zona Oeste, né, que ficam aí próximo às margens do Rio Negro, são os mais afetados. O que mais causa preocupação nas autoridades é o lixo. Mostra para a gente, Luiz Fernandes, aqui a quantidade de lixo próximo às residências. Só esse ano, de janeiro a maio, Gabi, a Prefeitura informou para a gente que foram recolhidas 4.434 toneladas de lixo nos igarapés da capital. E olha, pasme, isso dá um prejuízo aos cofres públicos de mais de 6 milhões e meio de reais. É muito lixo aí jogado pelos moradores aqui próximo dos igarapés. A gente continua aqui circulando pelos bairros de Manaus, onde já está alagado. A gente vê as pontes improvisadas já construídas pela Prefeitura de Manaus. E a reportagem completa você confere no Jornal em Tempo hoje, às 6h15. Alvi, a gente volta com você no estúdio aí, Gabi. Continua com as imagens aí do Bariri, na Zona Oeste aqui da capital. Essas pontes são as famosas marombas, né? Obrigada, Mariana. Olha, mas não é só a cheia que afeta a vida da população no interior do Amazonas. Lideranças comunitárias de 27 municípios do Amazonas realizaram debates sobre como combater a rota do tráfico de drogas no estrado e a fraca segurança das comunidades ribeirinhas. Foram cinco dias de debates sobre os desafios de quem trabalha com projetos voltados para sustentabilidade, água potável e segurança em 16 unidades de conservação de 27 municípios. Durante todos esses anos, a gente fez um processo de formação para essa diretoria, para que eles pudessem saber elaborar um projeto e captar recursos de outras fontes, de outras instituições, para desenvolver também nos ambientes que eles vivem lá nas unidades de conservação. Esse agricultor de Eiru-Nepé criou uma associação que apoia as comunidades na cadeia produtiva e o carro-chefe é a farinha de mandioca. E como a logística é muito cara, é muito distante, a vez dificulta muito essa política e chega lá. Já o trabalho desta estudante líder de uma comunidade do Rio Madeira é promover o conhecimento sobre a preservação da natureza. As pessoas entendem que é o local onde você tem que cuidar, preservar para as futuras gerações. A maioria dos representantes também teve a oportunidade de relatar sobre a falta de segurança ao longo dos rios Solimões, Juruá e Madeira, consideradas rotas de tráfico no Amazonas. Nós vamos fazer um acordo de cooperação com essas comunidades. Foi sugerido aqui nesse fórum a criação de um programa entre o governo do estado e essas comunidades, que seria o Beiradão Seguro. Ainda falando de meio ambiente, um filhote de peixe boi foi capturado por uma malhadeira no município de Manacapuru. Ele estava sendo mantido dentro de uma caixa d'água. O filhote de peixe boi foi resgatado pela polícia ambiental no início da tarde desta segunda-feira em Manacapuru. O animal foi capturado por uma malhadeira e vinha sendo mantido dentro de uma caixa d'água. O peixe boi já até recebeu nome, Lupita. Por cerca de duas semanas, ele ficou sob os cuidados do morador que o capturou e foi alimentado à base de leite. Ele foi trazido aqui para Manacapuru nessa caixa de isopor. Agora, ele foi encaminhado para o IMPA, onde receberá os devidos cuidados. Ela fazia leite de manhã e de tarde para dar para isso. Pode dar de noite, mas dá de manhã e de tarde. O que a gente podia fazer, a gente fazia. Estava preso na malhadeira e foi resgatado, só que já estava com mais de duas semanas. E hoje foi feito contato com o batalhão ambiental e foi feita a entrega. E agora vai ser corrida por o IMPA. A espécie encontra-se ameaçada e está protegida por lei no Brasil desde 1967. A caça e comercialização de produtos e derivados de peixe boi é crime que pode levar ao infrator até dois anos de prisão. Em Parintins, o movimento voluntário de educação ambiental está revitalizando as ruínas da Casa de Cultura de Parintins. Bom dia, bom dia a você, bom dia parintinenses. Neste final de semana nós acompanhamos aqui em Parintins mais uma atividade do movimento social TEIA de educação ambiental e interação agroflorestal. A proposta é revitalizar o local que seria a Casa da Cultura de Parintins, professor Alzira Sonnier, e que está abandonado há mais de 30 anos pelo poder público municipal. Há cerca de cinco anos, o movimento de resistência popular TEIA utiliza o espaço aos sábados para as suas atividades. No último final de semana, eles deram início a um trabalho de revitalização do espaço conhecido como as ruínas da Casa da Cultura. Porque não dá para nós, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, aceitar que esse espaço seja deteriorado pelo tempo, até por oportunismos futuros. E como a TEIA é um movimento de resistência, de educação ambiental, interação em agroflorestal, a gente decidiu agora fazer novo investimento. Nós vamos cobrir essa parte da frente com palha, fazer um trabalho bem artesanal, para já começar a movimentar nossas ações para o Festival Folclórico. O que impressiona nesse espaço aqui, que seria a Casa da Cultura de Parintins, nós que somos a capital cultural do Boibumbá, nós que realizamos o mais importante Festival Folclórico do interior do Amazonas, é que essas ruínas, na verdade, se transformaram no mais impressionante monumento à corrupção pública, ao roubo do dinheiro público aqui no município de Parintins. E, impressionante até o presente momento, ninguém foi punido, o dinheiro sumiu e as ruínas estão aqui. E, graças a Deus, que o movimento social TEIA de educação ambiental está usando, tentando usar, tentando revitalizar esse espaço. Volto com você aí no estúdio. São 10 horas e 10 minutos. No próximo bloco, vamos falar de saúde. Manaus não registra casos de sarampo há 120 dias e é considerada livre da doença. Enquanto isso, no município de Pauini, um surto de doença de Chagas é investigado pela Fundação de Vigilância em Saúde. O Boletim Tempo volta já.